Dá pra ter pet no House Flipper? Será? A gente vai descobrir isso hoje, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal vou estar trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de House Flipper Mas hoje pessoal vamos tentar resolver um mistério aqui no House Flipper Isso mesmo, pra quem viu o começo desse vídeo, os primeiros segundos Viu que hoje a gente vai descobrir se dá ou não pra ter pets aqui no House Flipper Isso pessoal, então, ó, assiste esse vídeo até o final E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, beleza? Porque hoje a gente vai tentar descobrir se dá pra ter pet mesmo ou o jogo está enganando a gente Então, bora lá, ó, às vezes quando a gente vai, supondo, entrar numa missão Sempre aparece aqui, ó, embaixo do carregando, ver, aí aparece Sabia que dá pra ter um tigre no jogo? Será que é verdade? Então eu vou tentar achar aqui rapidão nesse negócio, ver, onde fala do pet, beleza? Então eu já volto Aqui, ó, você já pensou em criar um tigre? E ele vem incluído gratuitamente Como assim? Como assim? Um tigre? Da onde um tigre? Como? Dá pra ter um pet aqui no House Flipper? Como? Alguém me explica? Hoje, pessoal, vamos tentar descobrir aqui, ó Vamos tentar resolver esse mistério Se dá mesmo pra ter um tigre de estimação Se dá pra criar um tigre ou não Bora lá tentar caçar aqui no jogo A gente tá aqui na minha casa E como vamos resolver esse negócio, pessoal? Hoje eu vou tentar aqui, ó, pegar com você como faz isso Então bora caçar aqui Aqui na casa tá vazia, assim, normal, de boas De boasas De boas De boas, né? Tá simplesmente normal Eu acho É, tá normal aqui pra mim, tá normal Beleza, cadê, 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 cadê? Vamos ver aqui Bugou! Olha a impressão minha Eu acho que bugou, não bugou? Vamos caçar o nosso tigre Conquistas, opções Não, essas aqui são as conquistas Que eu completei quase todas Nossa, eu já completei quase todas Opções Idioma Indicadores de ação Controles Música Gráficos Nada Ferramentas Perfil Talvez Não No loja Deve tá na loja Vamos pesquisar tigre Pra ver o que aparece na loja Esperar, né? Vamos pesquisar aqui Tigre Tigre Só aparece a tinta Tigre 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 Como assim, gente? Um tigre Dá pra criar um tigre Pesquisar aqui Estimação Talvez Estimação Aparece alguma coisa? Nada Hum E agora? Vocês estão vendo que eu tô tentando resolver aqui com vocês, né? Como assim, gente? Resolver Um tigre Agora eu tô 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 Complicado agora Porque Eu não sei, sabe? Não sei qual que é Um tigre Bora tentar achar Vamos tentar achar Eu não vou desistir Eu acho Vou tentar ficar até Mas não desistir Desistir não vou, não Certo A gente vai tentar vasculhar cada lugar do jogo Se vocês sabem alguma coisa aí De animal de estimação aqui no House Flipper Me fala aí Deixa nos comentários Ô Rafa Eu sei como conseguir Eu sei como conseguir Então me conta aí nos comentários Que eu quero muito saber, beleza? Então bora tentar aqui, ó Aqui a gente não vai achar nada Porque eu não lembro de ter colocado Algum animal de estimação aqui O quarto Informações Isso aqui é só de trabalho Isso aqui é pra opções Não Isso aqui não É 17 Lógico Tem que tá na loja Tem que tá em algum lugar aqui no jogo Algum objeto escondido Um tigre Um tigre Um tigre Por que os criadores de House Flipper Iam falar que dá pra criar um tigre aqui no House Flipper Como assim? Dá pra ter animal? Não, não Espera aí que eu tô 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 Agora Pessoal Vocês podem ver que eu ainda tô perdido aqui no meio das coisas Um tigre Vai, pode tentar achar Minhas casas e mobiliário Não sei Mobiliário não vai ter Provavelmente, né? Mobiliário não vai ter Arquivos é todas as missões que eu fiz É todas as missões que tem aqui no jogo É... Missões Correios é as missões que a gente tem pra fazer Minhas casas Eu vou tentar dar uma pesquisada aqui, pessoal Vou tentar pesquisar algumas coisas aqui E ver se eu acho Pessoal, pesquisei, pesquisei aqui, ó E eu não achei Como? Agora Agora é complicado Como que o House Flipper Coloca que dá pra ter um tigre Mas Não tem Não aparece Não aparece que tem um tigre aqui no jogo Sabe? A gente Eu pesquisei Entrei no site dos criadores Não achei nada Sobre esses pets É um mistério de House Flipper Isso iremos ver Nas próximas atualizações Beleza, pessoal Então espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Muito obrigado mesmo Beleza Até mais Falou E fui!